Oi Roberta, olha isso mesmo, essa alçada foi encontrada, como você bem disse, na última quarta-feira e a polícia investiga para ver se esse material pertence ao idoso seu João Silva que está desaparecido desde o dia 1º de novembro do ano passado e olha só, esse trabalhador estava ali fazendo a capina de um terreno ali próximo a rodovia que liga Cachoeiro a Marataeses, quando próximo de uma árvore encontrou essa alçada segundo ele ainda tinha restos de cabelo no crânio e também não havia mau cheiro no local o que pode significar que essa alçada esteja ali já há bastante tempo os familiares do seu João foram contatados, eles foram chamados para ir até o IML de Cachoeiro para poder dar início aos exames o resultado quando envolve exame de DNA demora cerca de 30 dias e um dos indícios que pode indicar que essa alçada seja do seu João é que encontraram também uma placa de platina parecida com o que o seu João tinha em uma das pernas agora é aguardar esse resultado do DNA que dura cerca de 30 dias porque desde o desaparecimento do idoso a família está em uma busca incessante por notícias e até agora nada, segundo os familiares, seu João ele saiu de casa foi visto por vizinhos no dia do desaparecimento e nunca mais foi visto eles perceberam que a porta da casa estava aberta e que o idoso também não estava dentro de casa apenas uma vizinha viu ele caminhando pela rua e depois não há mais nenhum tipo de informação desse idoso a gente espera aí que essa busca incessante da família termine com os resultados de DNA voltamos aos estúdios com você Roberta